Fala galera, beleza? Aqui fala carinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E bom gente, estamos começando aqui, talvez uma possível série no canal que vai ser focado no mod do Create E pra quem não sabe galera, o mod do Create adiciona vários itens ao Minecraft Máquinas, trens, aviões, vários blocos e muito mais Então eu quero fazer uma série muito legal, porém vai depender muito de vocês Então eu queria pedir uma meta de like galera Se esse vídeo bater dois mil likes, no próximo vídeo eu vou trazer uma pessoa muito especial Que vai ser o Mano Bielzão Vai falar se você não tá com saudade do Biel, cara Até eu tô com saudade dele, vai Então galera, bora bater essa meta de like pra me trazer o Bielzão de volta aí no vídeo E galera, olha só mano, a gente começou aqui com um dirigível, cara E com isso aqui eu posso procurar um lugar pra gente poder começar a morar E mano, esse mod spec tá muito legal, galera Tem vários mods, muita coisa pra nós fazer Tem vários biomas, mano, olha lá Tem até uma vila ali na frente Eu já vou lá explorar agora E esse dirigível que é muito bom E olha só que bioma bonito Tem várias montanhonas, né Eu tô aqui na versão 1.19 Então é a versão bem recente do Minecraft, ó Tem até aquelas montanhas novas, cavernona Eu acho que é a primeira vez que eu jogo um mod spec tão recente assim, né Vamos pôr os aqui na vila Pera aí, como que baixa aqui, ó Beleza Eita galera, tem uns búfalo ali, vai Eita, cai aqui Olha os búfalo ali, mano Que da hora Tem vários Acho que é bizão, né, alguma coisa assim Tá, já tem uma camada pra nós, já vamos roubar Galera, eu quero fazer de tudo nessa série Fazer, tipo, estação de trem Mexer com carros Fazer várias farms automáticas usando create E eu também queria muitas ideias de vocês O que vocês podem estar falando pra mim fazer, né É, a vila parece que não tem muita coisa boa não, hein Olha aí, tudo vazio Mas tá bonito o bioma, cara Tá muito bonito Bioma de pinheiro, né, parece Eu não vejo a hora do Biel estar gravando aqui comigo, galera Então bora deixar muito like aí, beleza Eu vou intimar o Biel aparecer aqui no vídeo Tá, mano, essa casa aqui, essa vila aqui não tá muito promissora não, vai Ah, tem uns pãozinhos aqui pra nós Umas baga doce Arroz, torta Eu vou levar porque dá pra nós comer, né E agora deixa eu pegar meu dirigível Que eu quero ir em busca do lugar perfeito Onde vai ser minha vila Onde eu vou construir nossa casinha Nossos maquinários Mano, tem uns corvos aqui, véi Ó, corvão Deixa eu pular aqui e pegar meu balão Ah, consegui Eita, mas que tem um corvo aqui preso comigo Ó lá Ah, vai embora comigo o corvo Tá, vamos em frente aqui Que aqui é bonito, porém Não sei, cara Tem muita montanheira Eu quero um lugar um pouco mais aberto Mas, sei lá, sem montanhas E também com mais árvore, né Aqui não tem muita árvore, parece Ó, tá vendo É mais montanha Ó, aqui temos um bioma de árvore vermelha Interessante Mas não me chamou muita atenção E o corvo tá aqui, galera Quer sair, tadinho Acapesca comigo Olha Olha a cor desse bioma, galera Aqui na frente É um verde mó bonito Tem até um bioma de abóbora Olha, vamos descer lá embaixo Pera aí Desce aqui, tem que tomar cuidado Pra não cair aqui e morrer Muito calma nessa hora Muito calma nessa hora Mano, tá uma cratera ali, galera Uma cratera de meteoro Ah, nesse motion pack também Eu vou poder ir pro espaço E pra lua Então, às vezes, cai meteoro, velho Tem que tomar cuidado Pra não cair meteoro na minha cabeça Cara, esse bioma aqui tá bem bonito, mano É um bioma meio que verde Meio mágico, né Ó, vamos por isso aqui Ó, por, eita Quase quebrou meu balão Galera Gostei, velho Gostei, é um bioma bem florido, né Tem umas árvores aqui com florzinha Olha isso, é partículazinha de flor De folha, né Cara, muito bonitinho E aqui na frente tem bioma de abóbora O que vocês acharam desse lugar, galera? Eu achei muito bonito pra nós começar a nossa base Ih, tem uns aqui, um meteorão Eu preciso de uma picaretinha Pra nós poder abrir esse meteoro E ver o que tem dentro Deixa eu pegar meu balão de volta Que eu vou estacionar ali certinho Em algum lugar melhor Eu achei nossa base E nossa casinha Vai ser mais ou menos aqui Galera, que tá bem planinho também, né Então não precisa arrancar muitas árvores Nem nada E tá muito bonito, cara Tem uma montainha Tem uma cachoeirinha Então já bora começar a sobreviver, cara Já tem aqui nossa câmara Que eu peguei no ziller Já bota aqui, ó Eu acho que eu vou pegar a árvore, galera Só que eu não queria pegar a madeira daqui Porque senão vai ficar meio desmatado Vamos pra bem longe, pelo menos, né Ah, vamos pra aquele bioma vermelho ali, ó Aí né, pega a árvore dali Eita, pega Acho que meu balão quebrou, galera Eu bati ele, deixa eu ver Coloca no chão Ah, não Tá aqui, tá aqui Nossa, vai Ih Peguei o balão na mão, véi Meu Deus do céu Tá, acho que eu consigo colocar no chão de novo, né Então, galera Como eu tava falando pra vocês Essa série promete muito Porque eu quero fazer várias coisas bem criativas Mas, pera aí Não é o criativo do criativo, não, véi Criativo eu falo, tipo, coisas criativas, sabe Uma estação de trem Usando o mod do create Fazer várias pontes Mexer com vários mod de máquina E olha só que legal esse sistema aqui De coletar madeira, véi Eu tô lá, tô aqui, ó Nossa Eita, pega Calto da árvore também, galera Eu não sabia disso, não Mano, que da hora, véi Esse mod de pé que tá muito legal Vamos ver com a madeira de pinheiro Pera aí, eu vou fazer um machado pra nós primeiro, né Mano, eu quebro a madeira E as folhas caem no chão, véi Mano, que da hora essa versão tá, cara Fazer o machadinho aqui de madeira mesmo Então, se eu quebrar a madeira aqui, ó Vai cair toda a folha em cima de mim, véi Olha lá, quer ver? Olha lá, galera, a sua vai cair, a sua vai cair Caiu Uh, que da hora, véi, mano Que top Eita, aí dá dano O negócio dá dano Mano, não é minha vida Eita, que isso Olha, galera, quando eu bato A animação Caraca, mano, que bonito, véi Eu vou morrer Eu vou morrer, véi Caraca, o mod de pé que tá difícil também, véi Quer dizer que a árvore pode cair em cima de mim E eu posso morrer Ainda bem que tem comida aqui, mano Cara, que saudade que eu tava de jogar o mod de pé assim, galera Meio vanilhinha Com alguns modzinhos bem da hora Tem mod de carrinho também aqui, ó Deixa eu ver como faz aqui os carros Olha só o tanto de carrinho pra nós fazer, galera Tem até tratorzinho Tem implemento pra colocar no tratorzinho também Tem vários motores também, né Que eu posso fazer, ó Vários implementos Então esse mod de pé que tem muito a oferecer de conteúdo pra gente Então, ó Vamos comer um pouquinho aqui que eu tô com fome Tô com ar morrendo Nesse primeiro vídeo eu quero pelo menos coletar um pouco de madeira Achar um lugarzinho pra nós poder morar E talvez dar uma pequena minerada, né Vamos quebrar essa madeira de longe Senão eu vou morrer aqui, véi Eu quero mostrar um pouco desse mod de pé aqui E também um pouco dessa futura série Que também vai depender muito de vocês Bora tentar bater aí, ó Dois mil likes Que no próximo vídeo eu quero chamar o Mano Bialzão E vai ser tipo uma fazenda automática Porém um pouco mais livre Não vai ter aquele sistema de cidade Eu quero fazer de tudo, galera Eu posso fazer uma cidade também se eu quiser, né Vai ter Villages customizado também Que eu vou poder colocar o nome de vocês Inclusive, deixa eu ver como que é o nome do mod Acho que é Village Custom Village Ó, tem Village que também é aldeão Mas não é isso aqui NPC, se eu não me engano Aqui, galera, ó Tem vários NPCs Que eu posso meio que configurar Pra ser um NPC de troca De venda Um NPC guardião Que vai me proteger Fazer várias coisinhas muito legais Ó, caiu árvore aqui também, beleza? Ué, essa árvore aqui não mata eu, ó Olha lá Ih, rapaz O que aconteceu aquela hora? Tá, gente, ó Já tá ficando de noite Eu acho que eu vou voltar pra casa E vou dormir, mano Deixa eu pegar meu balão aqui Que eu não sei que criatura que pode aparecer Eu vi que tem uns ursos, sabe? Então ela tem que tomar muito cuidado, velho Vai, balãozinho Voa, voa, balãozinho Ó, já tô vendo zumbi lá embaixo Bom, já peguei bastante madeira Eu já posso fazer algumas coisinhas E algumas ferramentas Pegar pedra E aqui tem umas montanhas, ó Que pode ser que tenha alguns minérios Então a minha casa Que eu planejei Vai ser ali na frente, galerinha Só daqui eu já consigo ver Uma mega vila, cara Vamos pôr os lá aqui Já tô vendo bastante bicho lá embaixo Tomara que dá tempo de dormir, velho Vai, 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 vai Que isso? Que isso aqui, velho? Aqui, galera Que bicho que é esse? Mano, isso aqui é um gambá Ai, credo Mano Soltou por mim, galera Soltou por mim Eu tô fedendo Ai, tem zumbi ali, mano Eu tô fedendo Que é náusea O negócio me deu náusea Alô, zumbi ficou preso no meu balão É só hora de dormir Ai, eu não posso dormir aqui perto Vai, 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 vai Preciso dormir Minha vida tá acabando, velho Ai, consegui dormir Boa Já marquei o spawn aqui, mano Então se eu morrer Eu consigo pegar meus itens E tá cheio de zumbi aqui, mano Ai, mano Olha isso, galera É mó ruim bater nos animais Com essa movimentação aqui, velho O negócio me deixa meio lerdo Olha lá, tá vendo? Olha lá, matei a vaca, velho Tá, mas não tem problema Eu tô quebrado aqui Porque eu vou reformar Todo esse lugarzinho E, mano Eu fiquei de cara Com o gambázinho ali, mano Ai, não Mano O Creeper explodiu meu balão, cara Ainda bem que eu dormi aqui, velho Eu não sabia que o Creeper explodia Dentro do balão, velho Olha Meu totem tá aqui Mas cadê meu balão? Ah, não Meu balão, gente Meu balão foi perdido Ah, cara Eu não acredito Olha Peguei os itens Da hora isso aqui, velho Eu não sabia, não Ah, a galera Perdi meu dirigível, cara Depois a gente tem que fazer outro Mas eu fiquei encacucado agora Com esse gambá, velho Olha isso Eu não sabia que tinha gambá agora Nessa versão Isso aqui é o moj do Alex Mobis Muito top, velho Gambá solta veneno no C, velho Muito legal, né Bom, então olha só, gente Bora fazer aqui algumas coisinhas Fazer mais uma Crash Table Não tem aqui, ó Vamos fazer uma picaretinha E coletar algumas pedras Pra dar uma pequena minerada aqui, velho Ó, essa caverninha aqui Tá meio... Tá meio bem fraquinha, no caso No próximo vídeo Eu já quero começar a mexer com o Create Porque nesse vídeo aqui não dá pra mexer Porque a gente tá bem no início, né Não tem o que fazer no primeiro episódio Beleza, ó Fiz com uma picaretinha melhor Bora fazer também uma espada Que eu quero ver como tá o combate aqui O negócio, ó Olha lá que da hora Ah, a espada tem a movimentação Um pouquinho mais rápida, tá vendo? Se eu bater com o machado O machado deixou lerdo Olha lá, não consigo andar muito rápido Foi por isso que os creepers explodiram aqui, velho Ó, e logo aqui na frente Temos nosso meteoro Será que eu consigo Quebrar ele com picaretinha de pedra? Olha, gente Que da hora Eu vou fazer... Eu vou poder fazer foguete E ir pra Marte E ir pra... Pra lua, cara Que pedra que é essa aqui, mano? Que eu não sei Isso aqui é uma pedra... Opa, um baú Isso aqui é Skystone Pedra do céu, velho Vamos ver o que tem nesse baúzinho Não é possível Cara, demos sorte, galera Tem minério Que beleza Será que não tem mais, velho? Caraca, borracha É, aparentemente não tem mais nenhum baúzinho, não, cara Mas demos muita sorte Que já encontramos diamante Tentava encarvando essa cratera aqui E depois eu vou tampar essa cratera Porque eu quero morar nesse bioma Eu achei um bioma muito bonitinho E olha essas folhas de água caindo, galera É muito top Quando chove A partícula é toda diferente também A partícula do jogo Tá toda reformulada, sabe? Esse modo de pé que tá muito legal Aqui, ó Tem uma vaquinha Tem uma vaquinha Bora bater nela aqui, ó Olha como que a movimentação Tá muito mais suave Parece até outro jogo Ó, o que que é isso aqui? O que que é isso aí? Um diabo da Tasmânia Olha, quando eu miro no bicho Ele fala que ela é agressivo Ah, e na vaca? Na vaca fala que... Ué, que é agressivo também? Deixa eu ver Ah, não é que é agressivo É que eu posso só abater ela, sabe? Então ela fica vermelha Olha lá Volta aqui, vaca Volta aqui Ah, tô pegando comida aqui, galera E esse diabo da Tasmânia aqui, mano? Ele quer... Tá dormindo aqui Vamos bater nele Ai, tá me agredindo aqui, velho Vai pra lá Aí, foi Já que eu peguei diamante Bora fazer aquela picaretinha ou uma espadinha Acho que eu vou fazer uma espadinha, né? Ah, não Vou fazer uma picaretinha Melhor, galera Que eu já começo aqui, ó Com bastante itens bons Aí já coloco esse baúzão aqui Guardo alguns itens Beleza, ó Fiz aqui umas tochas, galera Porque eu quero ver como que tá as cavernas Eu tô se esquecendo da espadinha Eu tenho ferro Bora fazer também uma espadinha melhorzinha pra nós Aí eu jogo isso aqui fora Aí, ó Tá, essa caverna aqui eu vi que ela é muito ruim Bora tentar encontrar outra E também explorar esse bioma aqui onde nós estamos, né? Porque vai que eu acho outro meteoro Ou até mesmo uma má vila aqui perto Sabe que não tem... Olha isso, galera Uma árvore de sakura Sabe que você quer da versão nova? Não, acho que esse aqui é bioma novo, né? Bioma de mod Cara, que da hora Cadê meu machado? Não trouxe, velho Olha, galera Tem aqui umas cavernonas, ó Tá vendo? Olha, tem ferro lá embaixo Tem vila Uma vila não Uma... Como fala? Negócio de mineração Já temos bom Porque geralmente tem muito minério nesses lugares Que isso? Galera, olha isso Uma mineração suspensa, tá vendo? Vamos nesse aqui embaixo Eu nunca vi isso no Minecraft, tá vendo? Esse negócio de corrente Cara, que da hora, velho Diamante? Não, não é possível Diamante logo aqui no começo Mano, o que que tá acontecendo? Eita, tem teia de aranha Tem teia de aranha aqui, galera E essa teia de aranha aqui não é normal, não? Será que tem aranha... Bós? Aranha maior do que o normal? Ai, galera, tô com medo, velho Mas, ó Tem aqui bastante ferro Vou pegar aqui bastante ferro Isso aqui é bom pra nós Calma aqui Galera, que legal ser watch pack Ai, meu Deus Já caí aqui, velho Que susto, mano Pera aí, ó Eu tô andando aqui E não tá iluminando onde eu passo Tem que fazer uma configuração aqui no meu jogo Acho que é aqui em luzes dinâmica Aí, ó Agora é quando eu passo aqui Ilumina onde eu passo, né? Não preciso colocar a tocha na mão No chão, no caso, né? Então vamos pegar bastante ferro E tchuk Essa caverna aqui tá muito promissora Eu já achei diamante logo de cara Que negócio que é esse? Geralmente diamante tem lá nas profundezas da terra, né? Então, pelo jeito, vai ser bem fácil de minerar aqui, né? Olha isso, tono de ferro Eu quero fazer, sabe o quê? Uma mineradora Um trenzinho minerador, no caso Opa Escutei barulho de aranha Deixa eu até comer aqui Que eu tô com pouca vida Eu não sei Que bicho que tem aqui, galera Porque, se eu não me engano Tem vários bosses também Não é um Minecraft normal isso aqui Isso aqui é um Minecraft todo modificado, cara MyFell, Redstone Ai! Ah, esqueleto, velho Esqueleto Mano, uma coisa que eu quero fazer também ainda hoje É pelo menos um mapa Vocês viram que não tem nem mapa aqui, velho? Geralmente, quando eu jogo em modpack Vai pra lá, zoom Vai, vai, mata Ai, matamos, matamos Geralmente, quando eu faço um modpack pra me jogar Eu coloco um mod de minimapa E nesse modpack não tem nenhum minimapa, tá vendo? É porque temos que fazer o minimapa, tá ligado? Isso que é o da hora desse modpack Então eu vou voltar pra casa aqui pra poder fazer o minimapa Na verdade, deixa eu só me esconder aqui Pra comer alguma coisinha E vamos ver como que faz o minimapa Pra nós poder se encontrar, né? O nome é Atlas Aqui, galera, ó Pra poder fazer Um frasco, uma bola de slime Ou um frasquinho, né? De mel Um livro e um mapa O mapa se faz como? Ah, tem que ser um mapa feito? Oxi É um mapa aberto que eu tô falando aqui, tá ligado? Aparentemente, né? Tão difícil Acho que eu consigo fazer, tá ligado? Só preciso pegar mel Encontrar um casulo de abelha, né? Pegar mel Fazer um livro, conseguindo uma vila E também fazer um mapa Eu vou até pegar aqui, galera Essa receita e jogar desse outro lado Olha só que legal Aí a gente vem aqui, ó Escreve mapa E pra fazer o mapa Temos que ter aqui Uma bússola, redstone, ferro E bastante papel Bem fácil, né? Então, bora fazer isso, galera Ainda hoje Eu acho que eu já vou embora Porque eu já tenho bastante curso Tô com pouca vida Eu tô sem comida também Então acho que é melhor a gente ir embora, né? Só pegar um pouquinho Joga fora essa picareta aqui, véi Melhor a gente ir embora Porque vai aparecer um esqueleto aí E vai matar Vai matar nós, véi Vamos subir pra cima aqui, ó Aí, galerinha, consegui sair da caverna aqui, mano E o ruim, que eu nem sei Por onde que eu volto embora Acho que é daqui, ó Ah, meu bioma tá ali, ó Beleza É só a gente atravessar pro outro lado Ah, peraí Aqui já tem cana de açúcar Eu vou precisar pra poder fazer o papel Ai, eu vou morrer Corre, 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 corre Ai Pera, pega a cana de açúcar É, galera O negócio tá difícil, véi Deixa eu dormir aqui Que eu vou mais de boa depois Cara, eu preciso fazer esse minimapa logo Pra eu poder se encontrar, galera Porque, ó Sem minimapa é horrível de jogar Olha os bichos morrendo, tudo queimado Ainda bem que eu morri pertinho Cadê? Onde que eu morri? Ali Galera, tem um casulo aqui, ó De mel Pega aqui meus itens Que da hora esse totemzinho aqui, mano Ele guarda meus itens Ó, tem mel aqui, galera Ah, mas não tem mel saindo pra fora Tá vendo? Então quer dizer que as abelhas Não estão produzindo muito mel Eu preciso achar uma dessa aqui Que tem mel escorrendo O que é isso aqui? Olha Cantaloupe Eu me criou uma frutinha Eu vi que tem outra ali também Deixa eu pegar daqui, ó Cadê? Eu vi que tinha uma uva, parece Aqui, ó Isso aqui é... Grape É uva, né? Guripéu, eu acho Tá, só que eu acho que não vai ter mel ali Galera, mas mesmo assim Eu vou pegar essa cana de açúcar aqui Pera aí Eu vou fazer uma fornalha pra nós Pra fazer um frasquinho de vidro Vamos pegar um pouquinho de areia aqui Pera aí Ó, esse lugar tá bem bonito também, né, galera? Negócio rosinha aqui, né? Muito bonito, ó Tem aqui o oceano Mas bora lá, bora lá, véi Beleza? Peguei três areia Bota passar aqui Bota carvones Bota um pouquinho de madeira também Se caso acabar o carvão Faz aqui o papel Cadê minha cana de açúcar? Faz aqui o papel Que eu preciso de bastante Ó Ai, fartou, vai Vamos tentar achar mais cana de açúcar Cana de açúcar, cana de açúcar Hum Não vai ter aqui perto, galera Deve ter lá onde eu moro Naqueles lagos, sabe? Tá, depois a gente procura cana de açúcar Eu quero ver se eu vou conseguir um mel Ó, já temos aqui Quatro vidros Beleza? Pega a fornalha aqui de volta E faz aqui o frasquinho Boa Vamos ver se eu vou conseguir mel, gente Ai, não tem mel, cara Ai, peraí Agora tem Boa Ai Ai, a Zabela tá brava comigo Pera, Belinha, pera Consegui mel, galera Bem na hora Elas saíram e conseguiram produzir mel Deixa eu ver Aí, ó Fasco de mel Sai correndo, velho Esse bioma tá muito bonito, galera Muito rosinha Mas eu não vou morar aqui, não, velho Vou morar lá onde eu encontrei mesmo Porque lá tá bem mais top Vamos escalar aqui a montanha Só falta, então, agora O mapa E açúcar, né? Açúcar, não É papel Aí, gente, ó Tô aqui no meteoro de novo Pra cá parece que não tem cana de açúcar, velho Não sei Peraí Mano Tem outra vila aqui perto Caraca Onde eu moro, gente? Tem uma vila Mas será que é aquela vila que eu explorei? Acho que é outra É outra vila, galera E tem cana de açúcar Olha, mano Que da hora, velho Tem água frutífera Tem bastante coisa aqui pra nós poder comer Olha, vila Que da hora Pega cana de açúcar aqui, ó Boa Olha, galera do céu Esse lugar aqui tá muito promissor, velho Já tava morrendo de fome aqui, ó Já vamos comer aqui Uma laranja Aí, beleza Eu acho que agora sim A gente consegue fazer nosso mapa Bora voltar lá pra casa Aí, gente Chegamos aqui, ó Eu acho que vou ter que assar os ferros, né? Bora colocar aqui nossa fornalha Assar aqui um pouquinho de ferro Enquanto isso A gente pode fazer aqui mais papel Aí o mapa É como mesmo Uma bússola, né? Preciso de ferro Beleza, ó Tem uns quatro ferrinhos Então, primeiramente, né? Você faz aqui uma bússola Boa Agora o mapa Perfeito E agora Ah, é fato do livro Por sorte tem a vila ali Abre o mapa aqui, né? Pra nós poder ver Onde nós mora Eu não consigo trocar com os village Por livro, não, velho Ó, olha aqui Ai, ai Meu Deus do céu, velho Quase que eu morro Olha aqui Armadura completa pra mim aqui, galera Quase Espero que os village Não ficam bravos Tá, vamos fazer um livro aqui Que não vai ganhar mais Galera, essa vila aqui Não tá muito boa, não Olha aqui A ave pegou fogo Aí virou essa madeira com fogo Tá vendo? O que que dropa? Ah, não dropa nada Que da hora, velho Então, pra poder fazer um livro É bem fácil É só papel e couro Eu tenho aqui couro Sobrou papel Nossa, muito fácil, velho Aí, ó Agora a gente faz aqui O nosso mapa Chamado Atlas Então, olha só que legal, gente Quando eu tenho esse mapa no inventário Ali em cima Mostra todo o nosso mapinha Só que Pera aí Não tá carregando, velho Ah, pera aí Ah, é porque eu tenho que ter mais mapa no inventário Pra poder ser no... Carregando mais coisas, sabe? Ah, galera Como eu abri esse mapa ali Ele só tá mostrando aquela parte Então eu não consigo ter o mapa inteiro Igual geralmente são os mods Eu tenho que ter um mapa de verdade Cara, que mod incrível Olha Então se eu quiser ter essa região aqui Eu preciso ter o papel do mapa Entendeu? Como eu só fiz um mapinha Ele carregou só essa área Mano, muito interessante, né? Essa dinâmica Mas é isso, galera Se você gostou dessa série Manda deixar muito like Bora bater dois mil likes Pra me poder trazer o Mano Bialzão No próximo vídeo Mas é isso aí, galerinha O Clube aqui Um grande abraço e falou Bão! Bão!